E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso projeto de resolver questões para você que se prepara para o concurso da Polícia Federal. E hoje nós vamos resolver três questõezinhas sobre a lei de crimes ambientais, porque você sabe que esta lei está no seu edital, na parte de legislação especial. É a lei número 9.605 de 98. Eu quero também convidar vocês a conhecer o nosso curso de 200 questões comentadas e inéditas para a Polícia Federal. Curso esse que está disponível nos moldes da sua prova, que vai acontecer em maio. Então, para você adquirir o curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Esse curso envolve toda a parte de legislação especial. Primeira questãozinha de hoje. Infrator, vejam só, que cometa simultaneamente, ao mesmo tempo, duas infrações administrativas ambientais para as quais sejam previstas sanções diferentes, estará sujeito à aplicação da sanção combinada a infração mais grave, com aumento de pena. Vamos imaginar, então, duas situações, A e B. Duas infrações. Ele cometeu ao mesmo tempo. A prevê, vamos imaginar, dois anos e B, cinco anos de detenção. Aqui está falando que vai prevalecer a de cinco anos, mas é o que difere a lei de crimes ambientais. O artigo 72, parágrafo 1º, diz que se o infrator cometer, ao mesmo tempo, duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as sanções a elas combinadas. Cumulativamente. Juntou. Ok? Questão incorreta. Próxima. A extração de pedras de florestas de domínio público, sem autorização, sujeita o agente à pena de reclusão. Essa conduta, ela também está prevista na lei de crimes ambientais, no artigo 44, que diz que extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, a pena é de detenção de seis meses a um ano e multa. Então, quando falou reclusão, aqui nós encontramos o erro. É detenção. Errada a questão. Próxima e última de hoje. João foi preso em flagrante pela prática de crime contra a fauna, previsto na lei de crimes ambientais, consistente em matar espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão. Nessa situação, João será processado perante a Justiça Federal, conforme entendimento já simulado pelo STJ. Pessoal, neste caso aqui, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Em regra, quando se trata de crimes ambientais, a responsabilidade é da Justiça Estadual. Quando envolver situações taxativas, que consideram Justiça Federal, é que será Justiça Federal. Principalmente quando envolver caráter transnacional. Transnacional. Faltou um N aqui, tá? Então, em regra, é da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. O João, ele será processado perante a Justiça Estadual. Ok? Então, essas foram as três questõezinhas de hoje. Continue nos acompanhando. Nós vamos resolver questões de todas as legislações, todas as leis da parte especial. Tá certo? Bons estudos para todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau. Tchau.